Bom, amigos da Rede Amparo, hoje nós temos a grande alegria de estar transmitindo a nossa palestra diretamente de Santarém, que se chama a professora Richel, aqui da Universidade Estatual do Pará, vai conversar conosco sobre petais pesados na unidade de barcos, no encontro de carros, e a professora Richel vai mostrar no mapa do Brasil aonde nós estamos, para quem não se lembra onde fica a Santarém. Então, para nós é uma grande alegria poder estarmos aqui em Santarém, conversando com as pessoas que têm Parkinson, aprendendo com os profissionais que trabalham aqui no Pará sobre a doença de Parkinson, para que a gente possa focar a experiência e a gente possa conhecer mais da doença de Parkinson por todo o Brasil. Então, agora eu vou deixar vocês com a professora Richel, que vai hoje nos ensinar sobre metais pesados na doença de Parkinson. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos assistindo pelas universidades do Estado do nosso país, boa tarde a todos que estão presentes aqui na Universidade do Estado do Pará. É uma honra poder receber vocês, trocar esse conhecimento sobre a doença de Parkinson no Estado do Pará e a influência da toxicidade na ocorrência dessa doença. Eu sou o Chama Magosa, sou a fisioterapeuta nutricional, embaixadora da rede Parkinson no Estado do Pará e no nosso país. O que é importante é a gente refletir sobre a doença de Parkinson? Reflexões sobre a doença de Parkinson que são extremamente importantes no nosso dia a dia. Então, gente, quais são as reflexões sobre a doença de Parkinson? Aqui no Estado do Pará que estamos levando a incentivar as contas e pesquisas que possam levar à ocorrência da doença. No Estado do Pará nós temos uma grande incidência de portadores da doença de Parkinson e a maioria desses portadores tem entrado em contato com metais pesados ou tóxicos que podem levar a dano a nível de sistema nervoso central e fazendo com que cada vez mais o maior número de pessoas com Parkinson apresentem a doença numa fase de faixa etária muito precoce. Antes a gente acreditava que a doença de Parkinson seria uma doença exclusivamente no idoso. Hoje, na nossa prática clínica, principalmente aqui no Estado do Pará, nós temos percebido que o maior número de pessoas de adultos na idade jovem vem apresentando ou o Parkinsonismo ou os primeiros sinais clínicos da doença de Parkinson. Frente a isso, a essa prevalência, começou a seguinte hipótese. Será que a influência dos metais pesados, essa toxicidade pode gerar um dano neuronal favorecendo que cada vez mais o maior número de pessoas possa vir a manifestar a doença de Parkinson? Nós ainda não temos nenhum dado epidemiológico em relação a isso. E justamente por isso nós estamos aqui, para conversar com todos vocês, em nosso país, para que vocês possam estar refletindo junto conosco sobre a influência da toxicidade na doença de Parkinson. Então, queixava, vamos fazer uma foto para receber os nossos amigos? Por favor, sejam bem-vindos. Então, frente a essa hipótese sobre a possibilidade da doença de Parkinson ser ocasionada pelo fator de risco da toxicidade pelos metais pesados, nós estamos aqui para mostrar para vocês a realidade da doença de Parkinson no Estado do Pará e, frente a isso, a gente poder estar conversando um pouquinho sobre os principais metais pesados que podem levar a essa doença e como a gente pode se prevenir da contaminação ou realmente de conviver com esses tipos de metais. Existem aproximadamente 5.200 pessoas com doença de Parkinson no Estado do Pará. Nosso Estado é um Estado de grande expansão territorial. Hoje, nós estamos aqui no município de Santarém-Pará, na região oeste do Estado do Pará, um dos grandes polos do Estado, onde a gente acaba congregando em torno de 22 municípios ao nosso redor. Nós temos, no município de Santarém, de 30 a 60 casos de novos ao ano com diagnóstico clínico fechado ou de doença de Parkinson ou diagnóstico clínico fechado de Parkinson mesmo. Esse Parkinson mesmo pode ser associado à terapia medicamentosa, à questão dos metais pesados realmente e a gente sabe que isso tem crescido muito na nossa região. No ano passado, em 2017, nós tivemos o registro de 600 pacientes com doença de Parkinson no Centro de Referência de Neurologia na cidade de Santarém-Pará. Aí surge o questionamento. Onde é que estão esses polgadores? Surge o questionamento. Eles estão recebendo assistência? Surge o questionamento. Por que a doença de Parkinson está sendo tão prevalente no município de Santarém e nos 22 municípios que compõem a região do Estado do Oeste do Pará? Então, frente a esses dados, nós, juntamente com a equipe dos amigos da região para o Brasil, estamos preocupados em realmente saber o que está levando à grande ocorrência da doença de Parkinson no Oeste do Pará. Nós estamos aqui, ó, esse é o Estado do Pará, o norte do país, né? Essa é a nossa bandeira. Nós estamos aqui no município de Santarém-Pará, município que tem em torno de 250 mil habitantes, com a prevalência de 600 pacientes portadores com doença de Parkinson registrado. Então, fica um dado de prevalência bem preocupante. Para que todos os profissionais na área da saúde, desde fisioterapeutas, neurologistas, conodiólogos, possam estar em alerta sobre a ocorrência dessa doença e como a gente possa dar a manejo adequada para os nossos pacientes. Aqui está Santarém. As margens do Rio de Janeiro fica entre duas grandes capitais, Belém, capital do Estado do Pará, em Manaus, capital do Estado do Amazonas. E a maioria desses pacientes estão amigos, assim, recebem o tratamento adequado, ou eles acabam buscando os centros de referência de Belém, ou acabam buscando os centros de referência de Manaus. E nós aqui estamos para realmente poder conscientizar vocês sobre a necessidade dos nossos pacientes receberem um bom atendimento. Nós moramos às margens do Rio Tapajós com o Rio Amazonas, temos 250 mil habitantes. Os nossos pacientes, a nossa população, ela vive à base da pesca, da agricultura, da soja, como base de alimentação. É a cidade-polos de 22 municípios do Estado do Oeste do Pará e é rodeado por áreas de garimpo. Por isso que eu estou apresentando a realidade territorial geográfica do Oeste do Pará. Justamente por ser rodeado por áreas de garimpo. Nós sabemos que há décadas atrás, o garimpo tinha um auge, na verdade, na nossa história. E muitos dos garimpeiros daquela época, hoje, são portadores da doença de Parkinson. Muitos dos garimpeiros daquela época, não tem somente garimpeiros, são pessoas que trabalhavam em áreas de garimpo. Hoje, estão apresentando os primeiros sinais e sintomas do Parkinson. Então, surgiu essa pergunta. Será que a indignação pelo vermelho, por metais pesados, nos nossos leitos, nos nossos rios, que acaba caindo também em lençóis freares, contaminando o solo, caindo na cadeia alimentar, será que isso não pode estar levando à ocorrência da doença de Parkinson no Oeste do Pará? Nós temos universidades aqui, a Universidade do Estado do Pará, a Universidade Federal do Pará, em Belém, e a UFOM, a Universidade Federal do Oeste do Pará. E acabam fazendo pesquisas para a gente poder estar incentivando, cada vez mais, responder essas hipóteses sobre a ocorrência do Parkinson. Aí, surge a reflexão. O Parkinsonismo e os metais pesados. Como os pacientes têm se apresentado? A maioria dos pacientes, quando chegam para a gente, uma das perguntas que a gente faz logo. Qual município que você vem? Você já entrou em contato com alguma área de garimpo? Você bebe água de poço? Água mineral? Você come peixe com muita frequência? Qual município que você nasceu? Quanto tempo você morou lá? Porque a gente sabe que a gente tem muitos municípios que nos rodeiam que a área de garimpo é bem grande. E, além disso, a questão da alimentação, a gente acaba perguntando. Porque hoje, a maioria dos metais pesados, ou a gente acaba se contaminando pela questão aérea, pela ingesta de alguns alimentos, ou pelo contato com água e solo contaminado. Então, isso acaba entrando no nosso inquérito epidemiológico para a gente poder levantar essas hipóteses. Lembrando, mais uma vez, ainda não temos nenhum dado tempo fechado sobre isso, mas trabalhos futuros virão acontecer para a gente realmente poder responder isso por meio que faria. Moradores de áreas contaminadas por metais pesados demoram décadas para infestar sinais e sintomas. Então, vem de novo aquilo que eu acabei de falar. Quem era garimpeiro naquela época, hoje está apresentando sinais químicos de fato. Quem, de repente, pode ter entrado em contato com uma água contaminada décadas atrás, hoje está iniciando seus primeiros sinais e sintomas. Por quê? Porque os metais pesados, eles têm afinidade para certos receptores e órgãos do nosso corpo, receptores à nível do nosso cérebro. E isso acaba gerando algum dano, algum dano nervoso, neural, e desencadeando os núcleos da base e sofreram alguma alteração, fazendo com que o paciente tenha perda de controle do movimento, coordenação motora e por aí vai. Os primeiros sinais químicos do parxonismo surgem a partir disso. As contaminações envolvem leitos dos rios, lençóis freados, os pastos e áreas agrícolas. Os metais pesados invadem a cadeia alimentar e, quando a gente vai entrar em contato com esses alimentos contaminados, cai na nossa corrente sanguínea e por aí vai. Os metais pesados mais comuns, e isso já aprovado cientificamente, quando a gente busca em relação à doença de parxon, são o cobre, o chumbo, o mercúrio e o alumínio. Não temos ainda dados fechados sobre cada um deles, mas a gente sabe que cada tipo desses metais, eles vêm, de alguma forma, entrar em contato com o nosso organismo. Como os metais pesados causam distúrbios do movimento? O parxonismo ou parxon estão classificados dentro das síndromes que levam a distúrbios do movimento, a perda do controle motor voluntário. Então, como isso vem acontecendo? A doença de parxon, ela é multifatorial. Nós temos vários fatores que podem estar desencadeando, mas a ocorrência de fatores ambientais e estresse oxidativo, que são fatores ambientais, tudo aquilo que eu ia ter em contato, que está fora do meu organismo, se vier a gerar estresse oxidativo a nível das minhas células nervosas, pode desencadear muitos fatores de risco para a doença de parxon. Então, se eu sei que é multifatorial, o parxo pode ser genético, pode ser uma alteração de lipossoma, da mitocôndria, disfunção de proteína ou sinapse e cálcio, será que os fatores ambientais e estresse oxidativo, quando somados, frente à toxicidade de um metal pesado, não podem estar desencadeando essa doença? Surge essa pergunta. A era do garimpo, vocês muito bem sabem, que para a extração do ouro havia necessidade do uso do mercúrio como metal pesado, para que esse ouro pudesse estar sendo realmente retirado. Peço perdão, mas eu não saberia falar especificamente sobre essa questão do garimpo, mas a gente já sabe hoje, que está muito bem evidenciado, como o mercúrio pode ser danoso ao sistema nervoso central. Por que? Esse mercúrio cai no leito dos rios e acaba contaminando algumas espécies de peixes, acaba entrando no solo, a agricultura também, tudo acaba sendo o quê? Prejudicado. Então, se a gente entra em contato, quem teve oportunidade de entrar em contato com isso por longo período, hoje pode estar manifestando o parxo. Aqui nós temos um exemplo, a acumulação do mercúrio, quando ele entra no solo, entra no leito do solo, entra em questão aérea, ele gera vaporização e a gente pode estar se contaminando. Aqui em Santarém, nós temos, não em Santarém, no estado do Pará, nós temos o ato de comer muitos peixes, né? Então, hoje existem pesquisas que nos mostram que algumas espécies de peixes têm uma maior contaminação pelo mercúrio e a gente tem que estar tomando cuidado em relação a isso. Ah, eu vou deixar de comer peixe? Não. A gente pode comer sim peixe, tem que saber a origem desse peixe, se é de cativeiro, se é do leito dos rios, engenharia da melhor maneira possível para que isso possa cada vez mais estar evitando um dano para o nosso organismo. O ribeirinho, né? A população ribeirinha, ela tem acesso àquilo que realmente é retirado do leito dos rios ou do solo. Então, hoje a população ribeirinha do estado do Pará, a gente pode até dizer também que do norte do país, justamente por esse hábito de vida, pode estar sim, sendo uma população que está recebendo essa contaminação e futuramente essas crianças, esse ribeirinho aqui, pode ser um idoso portador da doença de pátio. Onde encontramos metades pesadas? Nos rios contaminados, nos herbicidas e nos fundicidas, ou seja, o que vai matar os fundos, as bactérias, o que vai estar sendo utilizado nos plantios da agricultura, essa importância da gente estar lavando bem os nossos alimentos, os nossos legumes, as nossas frutas. A gente tem que se proteger. Antigamente, a gente acreditava o quê? Antigamente era tudo muito natural, né? Ninguém sofria esse tipo de doença. Hoje, os nossos idosos são passos e dizem, poxa, por que está apresentando tanta doença assim? Será que a questão alimentar realmente influencia? A era da industrialização, cada vez mais, o maior número de metades pesados entram na nossa vida, a gente nem sabe. Os metades pesados não vêm somente do leito dos rios. Produtos industrializados em excesso, o uso de desodorante aerossol tem altos níveis de alumínio, o uso de batom do tipo mate tem alta dosagem de alumínio, o uso do papel alumínio na prática das nossas alimentações tem grande dosagem de alumínio e o alumínio é extremamente tóxico em altas dosagens do sistema nervoso central. Então, também fica mais mágico. Será que eu não posso estar retirando um pouquinho isso na minha vida? Panelas de alumínio também, que a gente já tem mais de espregar o alimento na panela em alta temperatura, isso é tóxico e a gente tem que se preocupar com isso. E, às vezes, a gente só se preocupa fazendo dados do hemograma básico e não pede para o meu médico, por favor, solicite o meu exame dos meus metades pesados para eu saber o que tem a nível da minha correção para eu me proteger. Ar poluído pelos automóveis, antes realmente não tinha tanta quantidade de carbo nas cidades como hoje. Então, a emissão do gás carbônico, ele acaba sendo extremamente tóxico. Então, os metais acabam se aglomerando cada vez mais e o ar está cada vez mais contaminado. Então, quer dizer, se eu puder ter acesso a áreas com o mar cada vez menos poluído, isso pode favorecer a minha saúde também. Hoje, eu estava conversando com os pacientes, nós estávamos conversando com os pacientes de Parkinson, e uma das coisas que eles mais gostam aqui em Santarém é das praias e da nossa qualidade do ar. Graças a Deus, a gente não tem esse nível de poluição nos preocupando ainda. Mas vocês aí das outras cidades, dos outros estados do nosso país, têm esse tipo de preocupação também. O álcool e o cigarro. Também nos trazem, na composição do álcool, do cigarro, alguns metais pesados, como chumbo, cobre, que estão associados. Então, se eu elimino esse fator de risco do uso do álcool e do cigarro da minha vida, é menos uma preocupação para mim. A área de extração do minério. Aqui no Pará, então, que a gente tem de mineradora, na verdade, então essas áreas próximas, esses municípios vizinhos, são municípios com áreas de risco para que os metais pesados entreguinem a nível da nossa cadeia alimentar e acabam trazendo algum dano neurológico a nível do sistema nervoso central, propensando cada vez mais, não somente o parxonismo e o parxonismo, mas é síndrome de extra-perimidácio como um pouco. Nós temos muitas belezas naturais aqui, né? Então, quer dizer, por que eu estou remetendo muito a questão da natureza para vocês nessa conversa, nessa aula e nessa palestra? Porque, assim, nós temos a prevalência de partes em vários estados do nosso país, cada um com a sua característica peculiar. Aqui no Pará, a nossa característica está relacionada, sim, à questão dos metais pesados que podem estar nos levando a uma prevalência maior da doença de partes no estado do Pará. Então, quer dizer, nós vivemos num ambiente com belezas naturais riquíssimas, nós acabamos eliminando alguns fatores de risco para essa doença, mas a gente tem uma grande exposição pela riqueza do nosso ambiente em relação aos minerais. Então, existe sempre o meio termo em relação a tudo, né? Por um lado, nós temos a beleza natural do oeste do Pará que favorece uma menor quantidade de produção, uma qualidade de vida melhor, mas por outro lado, essa beleza natural, a riqueza de minérios acaba fazendo que cada vez mais o homem queira extrair os nossos minérios e as mineradoras vêm para cá, cada vez mais o minério é explorado e a devastação do meio ambiente, sim, traz impacto na saúde humana. E eu sempre, toda vez quando a professora Maria Elisa me chamou para fazer uma palestra sobre a doença de partes no estado do Pará, eu gosto sempre de retratar com essa figura. Esse rio é minha rua. Este barco leite nos rios, que na verdade é a cultura do estado do Pará, é a cultura do Pará. Enquanto em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, vocês têm ruas com tráfico intenso, aqui nós temos rios extensos, que são as nossas ruas na maioria das vezes. Aqui nós temos rios extensos, em que o paciente portador de Parkinson é um ribeirinho que mora à beira do rio, tem que pegar uma canoa para ter acesso à saúde. Então, quer dizer, será que eu não vou me preocupar com o fatório ambiental que está levando esse paciente a ter a doença de Parkinson hoje? Então, quer dizer, são realidades totalmente diferentes. A gente sabe que os nossos amigos lá de Santa Catarina têm grandes centros de reabilização de pacientes com Parkinson. Aqui em Santarém, no estado do Pará, nós estamos iniciando a nossa atividade, junto com os amigos da Rede Amparo. E qual o nosso próximo desafio? Desbravar esses rios. Será que, ao leito dos rios aí do oeste do Pará e de todo o nosso estado, a gente não tem o ribeirinho que está abandonado já numa fase avançada da doença de Parkinson? Será que nós, enquanto profissionais de todas as áreas da saúde, não somente fisioterapeutas, nós não podemos nos preocupar em desbravar esse rio e realmente procurar dar uma melhor assistência, uma qualidade de vida, dar uma questão educacional para esse portador de Parkinson? Porque o diagnóstico do Parkinson assusta. O diagnóstico do Parkinson incapacita no primeiro momento. E o paciente acaba tendo depressão. Então, quer dizer, uma prevalência real sobre a ocorrência dessa doença aqui no nosso estado se faz necessária. E é por isso que nós estamos aqui para conscientizar vocês e todo o Brasil, todos os amigos da Rede Amparo, para que a gente possa estar incentivando pesquisas sobre a influência dos metais pesados, levando à ocorrência da doença de Parkinson, a influência dos metais pesados, levando a cada vez mais o maior número de surgimento de doenças relacionadas a síndromes extremiraminitais. Então, como diz o nosso querido Pindu, este rio é minha rua. E muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando esse conhecimento. Obrigada a todos vocês aqui na web de Santarém que estão nos assistindo. Que a partir de agora a gente possa ter uma melhor consciência sobre a importância da pesquisa na doença de Parkinson. Não somente na fisioterapia, mas em todas as áreas da saúde. Obrigada professora por um bom trabalho. Estou aqui então com o nosso WhatsApp. Vamos ver aqui, deixa eu ver aqui a minha pergunta. Então, aqui estão os nossos amigos. Então, oi para todos os nossos amigos lá de São Paulo. Oi para todos os amigos que estão aqui. Já estou com as fotos do pessoal aqui em São Paulo. Lá que depois a gente vai colocar. Está cheio lá em São Paulo também. A gente vai colocar as fotos no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por todos que estão nos acompanhando. Então, a Richelma tem um comentário aqui falando. É uma pessoa que tem parto e que foi para a Europa. Foi fazer um passeio pela Europa há alguns anos atrás. E ficou sabendo que lá é proibido as panelas de alumínio. Por que que aqui no Brasil as panelas de alumínio não são proibidas? Pois é, os nutrólogos hoje, os médicos nutrólogos estão com essa preocupação. Porque houve sim uma pesquisa recente mostrando que a panela de alumínio, quando a gente leva em alta temperatura, dá esprevo o alimento com uma colher de alumínio, o tempo de cozimento ali favorece muito o alumínio dessa panela saia e entreguem no alimento. Então, ainda não tem uma política no Brasil sobre isso. Então, hoje as pessoas que estão mais procuradas, preocupadas com bem-estar, procuram fazer uma dieta mais controlada, quando tem uma assistência com um nutricionista ou um nutrólogo, eles justamente pegam essa dosagem. Por exemplo, quando eu digo nutrólogos aqui da cidade, a maioria deles fala pra gente, ó, bora retirar a panela de alumínio, papel de alumínio da nossa vida, porque o alumínio é danoso. E a gente sabe que se vocês fizerem na busca, uma pesquisa aí, o alumínio lhe leva a demência, o Alzheimer e principalmente a particionismo. Vocês já tem bastante estudo aí para comprovar. Então, por isso que lá na Europa já é proibido o uso da panela de alumínio, falta chegar a essa consciência aqui no nosso país. Tá certo. Vamos fazer aqui uma pergunta. Você mostra a plateia para nós, por favor? Vamos fazer uma pergunta aqui. Tá aqui, quem que usa ainda a panela de alumínio? Quem que tem panela de alumínio em casa? Essa é uma questão importante para nós, porque, na verdade, a panela de alumínio ainda é a mais barata. Então, essa é uma questão. As outras panelas, as que não são de alumínio, normalmente elas têm um custo mais alto. Hoje, eu tive a oportunidade de entrar no centro de Santarém e o que a gente observa é isso mesmo, muitos utensílios de alumínio sempre vendidos, como qualquer lugar do Brasil. São Paulo também, se você for também nesses lugares onde vendem utensílios de cozinha, etc. Se você for no comércio popular, o que você vai encontrar? A maioria dos utensílios de alumínio. Agora, se você for numa loja, por exemplo, no shopping, você já não vai mais encontrar... Então, a pergunta foi se manter o alimento guardado na comida. Por exemplo, sobrou arroz, o almoço, ele fica até a janta na panela ou fica para o outro dia armazenar a comida em utensílios de alumínio. Isso tinha um problema também, eu não sei se aqui em Santarém ainda é comum, mas das marmitas de alumínio, aquelas marmitinhas de alumínio que a pessoa também coloca o alimento e leva, e esquenta a comida fechadinha já na marmita. Então, guardar a comida em utensílios de alumínio. Então, o tempo do armazenamento do alimento na panela de alumínio, na geladeira, que a temperatura é mais baixa, aí geralmente depois, se você ainda pega essa panela com o alimento, leva diretamente para o pulmão para esquentar, então o tempo de contaminação do alimento vai ser maior, vai dar para você sofrer dois choques térmicos aí, então com certeza a impregnação do alimento vai ser bem maior. Em relação a marmitas, a gente já observou hoje que algumas marmitas já são feitas de isopor, isso já deve estar sendo uma nova consciência ambiental. Vamos ver se de repente agora a gente vai se refletir, vai estar forçando realmente que o uso de utensílios de alumínio seja restringido aqui no nosso país, porque se a gente fosse preocupar em relação a isso, a gente vai ter uma grande decanda de concentração de níveis de alumínio aqui no sol e meio da população. Mais alguma pergunta? De novo a nossa tecnologia. Ela está perguntando quais são os exames indicados para você avaliar, para você investigar o nível de alumínio no corpo. É a dosagem do alumínio no sangue. Quando você volta no seu médico, uma consulta de rotina, pede. Ah, se a informação está em um grão, dá para o senhor ver para mim a dosagem do alumínio no sangue, a dosagem de uma das pesadas? Aí ele faz essa investigação, esse mapeamento geral. de condição geralmente fazem coletora nesse tipo de exame. É tranquilo, se faz aí, chega realmente rápido. Mais alguma pergunta? Queria agradecer muito a Rishelma, não só pela aula, mas também pela oportunidade de estar aqui em Santarém, estar aqui ouvindo os amigos com o doente do Parkinson, ouvindo quais são os desafios em particular que se vivem com o Parkinson aqui em Santarém. Esse é o propósito da Leti, eu paro, que a gente consiga ter uma visão geral do Brasil, e também específica. Geral, que são os problemas que afligem todas as pessoas com o Parkinson do Brasil, e específico, que são o particular de cada uma das regiões. Então, eu agradeço muito a oportunidade que a Rishelma nos deu para estar aqui, ela é embaixadora da Rede Amparo, embaixadora muito querida da Rede Amparo. Então, aos amigos da Rede Amparo, nós nos despedimos por aqui, e o nosso próximo encontro, então, será na última semana de maio, como sempre. Muito obrigada. Obrigada.